E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje é mais um Conselhos Lúdicos aqui no canal. Pra quem não conhece, é aquele programa onde eu respondo as perguntas que as pessoas mandam pra mim pelo Instagram. Lembrando que se você é apoiador do Aftermath no PicPay, você tem preferência pra ter a sua pergunta lida aqui no programa. Depois eu abro pra galera que é seguidora de lá. E se você quiser virar apoiador do Aftermath, é só ir no PicPay, procurar por AftermathBG, escolher um dos três planos e apoiar que já tá muito maneiro. Todo mês a gente faz sorteios pra quem apoia o canal. Esse mês, independente do nível de apoio, você vai participar do sorteio de um Pandemic Resposta Rápida e mais um voucher de 150 reais na Gorilla 3D. E se você escolher o nível compadre ou o nível brother, o sorteio é um Braz Lackenshire mais um outro sorteio com a bolsa irada da Tunus pra você poder carregar seus jogos. Então corre no PicPay, procura por AftermathBG, vira apoiador do canal e ajuda a gente a continuar criando conteúdo. E eu não posso deixar de agradecer a Estante 42, que fornece os jogos pra gente poder sortear aqui no canal. É uma loja física na Tijuca e uma loja online. Então se você não for do Rio, você pode comprar, que é de espaço pra todo o Brasil. E se for do Rio, tu pode comprar e retirar na loja sem problema nenhum. Também tem a Tunus, que faz as camisas que o Aftermath usa nos eventos, um porta-dado de couro maneiríssimo, a bolsa irada que cabe até três jogos de caixas normais pra você poder levar com segurança pros seus eventos e que tá sempre dando moral pra gente aqui no canal. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Vamos começar lendo as perguntas aqui dos apoiadores do canal. Essa aqui é do Meeple Space. Tem coisa boa nessa Black Friday aí? Ou vale a massa, mas de que jogo bom não entre em promoção? Como você, várias pessoas mandaram perguntas sobre a Black Friday que vai rolar aí. E eu vou responder todo mundo agora, já no início. Não vou ficar lendo uma pergunta por uma, não. As lojas, elas têm uma margem que varia ali entre 30% e 40%. A maioria dos jogos é 30% de margem. Então qualquer desconto que seja acima de 30% do preço que você tá vendo aí, tá valendo a pena e a loja tá botando o jogo pra vender. Pra se livrar dele, porque o valor tá bem barato mesmo. Agora, é difícil você encontrar algum tipo de desconto que seja mais do que 30%. Porque se não fizer isso, a loja não vai ter lucro nenhum com a venda do jogo. Então, o que vale a pena aí é você tentar juntar uma graninha pra comprar aquele jogo que você quer muito. Dificilmente você vai ver uma Black Friday muito louca. Eu fiquei sabendo que vai ter uma editora aí que tá colocando quase um 90%. Mas a editora tá colocando na venda dela já esse desconto embutido que vai chegar pro revendedor, ou seja, pro lojista. Então você consegue um valor mais baixo. Mas os jogos que já estão aí no mercado, que o cara já comprou há 3, 4 meses atrás, a margem é de no máximo 30%. Então se você conseguir um desconto maior do que esse, tá valendo a pena. Agora aqui do Vanderlei Jorge. Fala Fabrício, fala Vandi. Jogos de civilização, Tapestry ou Adara? Cara, o Tapestry, ele te entrega um jogo de civilização melhor, né? O Adara, ele é um card game que você vai montando as cartinhas ali. Você não chega no final e tem a sensação de, ah, uma civilização montada. São cartas, né? O Tapestry, ele vai te entregar um controle de área no mapa ali, a sua capital montada com as miniaturas bonitinhas e tal. Então, na minha opinião, o Tapestry, ele te entrega um melhor civil game do que o Adara. Agora a Neiva, ela mandou duas perguntas aqui, perguntando sobre tipos de jogo. A primeira foi, Fabrício, o que é jogo de Cthulhu? E a outra foi, o que que significa tabuleiro modular, né? E pediu exemplos de jogos. Eu vou responder as duas de uma vez só, tá, queridona? Bem, o que que é Cthulhu? O Cthulhu, ele é um mito, é um livro, né? E aqui você pode encontrar os melhores contos de HP Lovercraft, que é o cara que criou o Cthulhu e todo esse ambiente dele de fantasia, de terror, né? Na verdade, não é de fantasia, é de terror. Então eu recomendo esse livro aqui, ó, que tem uma coletânea de contos que te explica melhor. E existem vários jogos tabuleiros baseados nesse universo do Cthulhu. Então você tem o Arkham Horror, o Idrith Horror, o Elder Seine, que é um dos meus preferidos. Tem o Cthulhu Wars, que é um jogo de guerra entre os grandes mitos que o coro come. É bem bacana. Então tem uma linha de jogos que é baseada nisso. Sobre tabuleiros modular, são jogos onde você, cada partida, você vai ter um tabuleiro diferente. Então, geralmente, você tem tiles que você encaixa e vai ter um formato diferente de tabuleiro. Tem um vídeo no canal onde eu faço um top 10 dos meus jogos preferidos de tabuleiro modular. Dá uma conferida lá que tem um monte de exemplos de jogo bacana lá. Agora aqui o do Bernardo, que me emprestou o Crypt, que foi ao ar segunda-feira, se você não viu, vai lá ver. O quanto é saudável que uma lista de jogos, aí ele fala aqui top 5, top 10, top 100, ou BGG, influencia só a compra. Cara, a ideia das minhas listas que eu faço no canal, nos meus top 10, é pra apresentar as mecânicas e quais são os jogos que eu mais curto dentro daquela mecânica. Porque no início do canal, muita gente perguntava, quando eu falava, eu falava de um jogo, eu digo as mecânicas do jogo. Falava controle de área, não sei o que, blá blá blá. Muita gente me perguntava, o que é controle de área? O que é set collection? O que é coleção de componentes? O que é colocação de peças? O que são essas mecânicas? Aí eu decidi fazer esse top 10, separando por mecânica e falando que são os meus jogos preferidos ali pra tentar explicar pra galera o que é cada mecânica dessa. A questão é que, quando você começa a criar conteúdo, você acaba influenciando a galera na escolha de jogos, porque o cara vê que aqueles são os seus preferidos e acaba comprando. Eu vejo da seguinte forma, como o Fabrício pensava antes de ter canal, quando eu fiz uma viagem em 2012 pra fora do Brasil, eu fui ver vídeos lá fora dos jogos que eu queria pra poder ter certeza que eu ia comprar. Só que os vídeos eram muito longos, por isso que o Aftermath procura fazer vídeos ali de no máximo 15, 20 minutos, pra ficar mais prático. O ideal é 10, mas geralmente vai até 15 ali. As listas me ajudavam a ter uma ideia de tipo, eu quero comprar um jogo desse tipo de mecânica. Eu via 10 jogos daquela mecânica e acabava procurando um ali dentro que eu curtisse mais. A lista vai influenciar, é fato que vai influenciar, mas eu acredito que a galera veja e tente balizar dentro daquela mecânica o que ele mais curte pra poder adquirir o jogo e ter na coleção. Agora aqui do Gabriel, salve Fabrício, salve meu cumpade. O que você acha da relação editoras grandes que se apoiam no Kickstarter? Cara, o Kickstarter já perdeu a finalidade dele faz tempo, né? Que ainda tem projetos que nascem lá, que tem financiamento, mas se você não tiver grana pra fazer, não adianta você, ah, eu quero lançar um jogo e o custo pra lançar um jogo vai ser 80 mil reais. Se você não for um cara que tiver conhecimento do mercado, já tiver jogo lançado, tu não vai conseguir chegar a 80 mil nunca. Não vai conseguir, não adianta. Então você já tem que tentar ali ter uma grana pra poder financiar. Então quando você vê as editoras grandes chegando, na verdade é uma grande pré-venda pra se capitalizarem e conseguir lançar aquele jogo sem precisar tirar dinheiro do bolso. Porque dinheiro pra fazer elas vão ter, né? Mas aí acaba sendo bom também, por outro lado, porque elas acabam lançando mais conteúdo exclusivo. Então, pô, tá acabando agora aí o Kickstarter do Zumbside, cara, que, pô, tá sensacional. Tem um monte de conteúdo extra que vale a pena ter. Então eu não vejo como problema, não por lançamento de produto. Eu vejo por problema porque ele acaba perdendo a finalidade dele, que é de financiar pessoas que não teriam grana pra lançar seu próprio jogo. Agora aqui o F. Maluf mandou uma pergunta que também um outro seguidor do Aftermath perguntou lá, então a gente já responde tudo de uma vez só. A arte e a qualidade dos componentes são importantes pra você gostar de um jogo? Não, cara, não. Não, e nem influencia na nota que eu dou. Vários jogos que eu fiz review, que o jogo ganhou 7,5 e é um jogo que eu gosto muito. Mas como ele é um jogo só de cartas, você não pode dar uma nota muito alta, porque os componentes são simples de produzir e tal. Então eu acabo dando um 7,5 ali, um quase chegando em 8, quando são jogos de cartas que eu gosto muito. Agora, isso não influencia. Já tem muito jogo bonito, muito jogo com arte irada, com componentes irados, mas ruins que eu não jogo. Por exemplo, eu não curto o Abyss. E o Abyss tem um potinho, que tu bota umas pérolazinhas ali dentro, que tu fica girando aquela porra a noite inteira ali. E a arte das cartas são sensacionais. Mas eu não gostei do jogo, então eu não jogo. Agora, já o Porto Rico, que é um jogo feio pra cacete, é um jogo que eu acho maneiro e jogo constantemente. Agora vamos para as perguntas dos seguidores do Instagram. Que cor você recomenda para o pano da mesa de jogo? Preto, porque destaca mais o jogo? Eu não recomendo preto. Eu recomendo, na verdade, um pano que emita menos luz possível, porque você vai estar olhando ali, se tiver um reflexo forte, vai incomodar. Então, geralmente, cores escuras. O preto é complicado, porque tem muito jogo com componente preto e tabuleiro preto. Se você botar em cima de um pano preto, some tudo. Eu gosto do pano verde escuro, que é o que eu uso para gravar o bloco 2 dos vídeos aqui no canal. Porque o verde escuro, ele não é muito comum em jogos, então não vai confundir muitas coisas. Nem com a própria peça verde, ele confunde muito. Ele dá um destaque e você consegue ver. Então eu gosto do verde escuro, que emite menos luz e não confunde com tabuleiro. Fabrício, parabéns pelo trabalho. Valeu, meu padre. Obrigado. Sem depender da mesa, qual é o jogo mais imersivo que você já jogou? Sem a menor sombra de dúvida, foi Time Stories, cara. Tem vários jogos que eu falo que eu entro no mundinho, mas Time Stories eu entro pra cacete. É porque ele conta histórias. Geralmente, os jogos de storytelling, que vão contar uma história pra você, eles acabam sendo mais imersivos. Então a gente foca, a gente entra no mundinho e vai resolvendo o que tá acontecendo ali. E o Time Stories é esse jogo pra mim. É o jogo que eu entro no mundinho fortemente. E, tipo, por exemplo, o VT Country é um jogo que eu entro no mundinho. Eu me sinto dono na Avenida negociando ali e fazendo as coisas. Mas eu não tô ali dentro, tá? No Time Stories eu me sinto dentro mesmo. Pô, uma vez a gente jogou uma história que era no frio, cara. Pô, meu irmão, o calor do Rio de Janeiro, eu tava tão imersivo que eu conseguia sentir o desespero do frio dos caras, sacou? Então é o jogo que eu mais consigo entrar, que eu fico mais imersivo, é o Time Stories. E qualquer missão deles ali que eu já joguei são bem bacanas. O que fazer para os amigos pararem de caçar defeitos nos jogos? Cara, eu não sei até onde isso é bom ou isso é ruim. Que é o famoso sommelier de board game. Eu curto, quando eu acabo de jogar um jogo novo, trocar ideia com a galera que jogou do que a gente mais gostou e do que a gente menos gostou no jogo. Eu acho isso muito maneiro. É um papo bem saudável até para quem está jogando constantemente ali. Isso que eu acho que vale a pena. O problema é que tem uma galera que entra numa de ser sommelier, conhecedor, aí tudo é um problema, tudo tenta quebrar jogo, sacou? E não consegue. Porque se o jogo... Tem jogo que vai para o mercado ruim? Tem. Quebrado? Tem. Mas a maioria não. Então às vezes tem cara que enche o saco para tentar fazer a parada e não consegue fazer e fica enchendo o saco porque o jogo está quebrado e tal. Mas eu acho saudável esse bate-papo pós-partida para trocar uma ideia sobre como é que foi a sessão, o que acharam do jogo. Mas sem ser aquele... Aquela parada xiita chata pra cacete. Ó, essa aqui é importante e polêmica, hein? Por que a galera do hobby mais experiente é ignorante com os novatos? No meu círculo de amizades mais próximo, eu não vejo isso acontecer e não deixo acontecer. Mas eu sei que acontece. Sacou? Em pessoas mais afastadas, eu sei que tem a galera que não curte botar na mesa gente que não conhece a regra, não quer explicar. Ah, não. Esse jogo aqui é só pra quem conhece. Aí não é muito amável com novatos. Isso é ruim. Esse tipo de cara é o cara que não quer ver o hobby crescer, que quer que o hobby continue dentro do nicho com poucas pessoas, né? A galera que... Eu conheço muita gente que joga jogo pesado e é simpático com os outros de trocar ideia. Não, chega aí. Vou te ensinar. Vou te apresentar o jogo te falar qual é e tal. Mas tem uma galera que é meio tipo assim, ai, isso aqui é só pra quem já conhece a regra, a gente não vai explicar nada. Não é... Não é acessível aos novatos, tá? E geralmente é esse pessoal que atrapalha o crescimento do hobby. Já jogou algum jogo lançado em S esse ano e gostou? Ainda não joguei nenhum, cara. A gente não tive como encontrar com a galera pra jogar depois que eles voltaram de S, hein? Mas vamos tentar. Vamos até o final do ano. Parece aí que deve ter... Mas pro final do ano vai ter as jogas na casa do cacá, joga de final de ano e tal. Aí sempre aparece um monte de jogo de S, hein? Pra gente poder jogar ali. Então, já já eu tô jogando e tô botando pra galera aí. Qual é o melhor lugar pra encontrar pessoas pra jogar? Locais que sejam game-friendly, né? Porque tem uma mesa onde você consiga botar um jogo pra jogar. Não vai jogar na mesa de boteco que não tem espaço, que é complicado. Então, quando eu vou sair pra algum lugar pra jogar, eu procuro ir pra esses lugares que dão esse tipo de infraestrutura. Hoje a gente tem uma quantidade de lugares desses no Rio de Janeiro e em São Paulo que vai te receber com espaço ou pra você levar o seu jogo e jogar ou pra pegar um jogo da coleção, né? Da ludoteca, do local pra você poder jogar também. Qual a importância da rejogabilidade quando se tem tantas luderinhas e novos jogos sendo lançados? Cara, isso aí é mais ou menos, né? A gente tem muita luderia, São Paulo, Rio de Janeiro e algumas capitais. Na maioria dos lugares não tem, né? E até é difícil essas pessoas terem acesso a jogos novos. Então, por exemplo, eu tenho um carinho enorme pelo Pará porque eu fui muito pro Pará. No Pará tem lugares que você não sai da capital, Belém e chega de carro. Você precisa de avião, de barco como, por exemplo, Santarém que é longe, é longe e é um grande polo dentro do Pará. Imagina um cara de lá querer comprar um jogo que tem um frete absurdamente caro porque é complicado chegar lá, né? O cara compra um jogo que não tem rejogabilidade é complicado. Então, a gente não pode pensar só no nosso padrão sudeste que a gente tem no Rio de Janeiro e São Paulo, Belo Horizonte Espírito Santo agora também tá com bastante coisa também Curitiba lugares que você tem pra jogar sentar e jogar e pra experimentar jogos. Então, a rejogabilidade ela é importante pra qualquer jogo independente do mercado que ele vai atuar, beleza? porque ele tem que ele tem que te pagar, né? Ele tem que te entregar o que ele te cobrou. Então, não adianta você comprar um jogo que custou 300 reais e jogar duas vezes ele. Sabe o que? Porque foi 150 reais por partida. Isso não é maneiro. A ideia é que você possa jogar e curtir ele mais vezes. Algum comentário sobre o On Mars no novo jogo do Vital Lacerda? Cara, eu acompanhei muito o pré-designer dele quando ele tava fazendo algumas coisas pelo Facebook mostrando pra galera eu acompanhei bastante mas depois eu juro que eu meio que me afastei eu só vejo o que ele coloca no Instagram. Mas ano passado uma amiga minha tava vindo de Essen e ela mora em Portugal ela encontrou com ele no aeroporto da Alemanha voltando pra Portugal e foi trocar uma ideia com ele se apresentou e tal e ele chegou ó, chega aqui vou te mostrar aqui ele abriu o notebook e tava com coisas do On Mars que ele tava fazendo. E o que que ele disse? Ele disse que o On Mars vai ser as cidades do Terraform Mars. Enquanto Terraforma em Mars você vai Terraformando Marte o On Mars é pra você desenvolver uma cidade ali produzir em cima de uma cidade então eu acredito que vai ser sucesso dificilmente o Lacerda faz alguma coisa que não seja legal, né? O cara concentra tanto ali faz jogos pesados mas faz jogos bem bacanas. Qual é a sua expectativa para a Zumbicide 2.0? Acha que vai mudar tanto pra valer o investimento? Cara, eu gosto demais do Zumbicide eu tenho aqui num armário várias caixas dele da Season 1 a Season 3 Eu gostaria de ter o novo? Gostaria mas não tô podendo botar grana nisso eu só pegaria se eu conseguisse vender o antigo então teria que primeiro me desfazer disso pra poder pegar o novo eles melhoraram bastante coisa com relação às regras tem umas coisas bem bacanas tem lança agora de dia, de noite e tal isso é bem interessante é bem bacana você ver um jogo sendo renovado e um jogo que você gosta no meu caso eu gosto muito do Zumbicide pra mim é um dos jogos mais honestos que tem porque ele entrega o que promete que é porrada tiro e bomba bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se curte e compartilha pra ajudar na divulgação beijo forte abraço até mais